O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, esteve nesta quinta-feira na Cundia Lula Livre, em Curitiba. Ele participou do Bom Dia ao Companheiro Lula. Bom dia, companheiro Lula! Pela manhã, Wagner ainda participou de uma conversa com a militância, falando sobre a posição da CUT de que Lula é o único candidato possível à presidência da República. O único candidato que nós temos à presidência da República é Luiz Inácio Lula da Silva. Só e mais nenhum ou nenhuma. De tarde, Wagner visitou Lula na superintendência da Polícia Federal, onde conversaram sobre a conjuntura política e a organização da militância. Mas o mais importante é que o presidente corroborou com essa ideia que ele tem, com essa determinação que ele tem de a gente fazer a disputa eleitoral nesse Brasil, se colocar ele como candidato, nos colocar nossas propostas para que efetivamente você possa ter um embate de ideias do desenvolvimento, do crescimento e da estagnação econômica e do entreguismo, que é o que o golpismo faz hoje.